Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da regulamentação de patinetes elétricos e bicicletas elétricas, esse monte de coisa que agora criaram mais um monte de dificuldade, um monte de regra aleatória, que, lógico, vai gerar custo pra você, vai gerar dor de cabeça pra você, porque vai ter guardinha querendo te multar por conta disso, e não vai resolver problema nenhum de segurança nenhuma, como fazem todas as regulamentações do Estado. Não serve pra porcaria nenhuma que não seja o Estado encher o seu saco quando tiver vontade. Vamos entender quais são essas regras aqui e o que mudou nessa história toda, né? Essa notícia foi sugerida por Mestre Gu, gerador de Lero Lero de Imposto do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá essa matéria aqui no site do Jornal Nacional. É lógico o que eles estão falando, não porque agora tá cheio de moto elétrica e coisa e tal, e então é importante ter regulamentação do governo, como se regulamentação ajudasse alguma coisa. Não ajuda nada, não melhora em nada em termos de segurança, é a mesma porcaria, os acidentes que tinham antes vão continuar tendo do mesmo jeito agora, não vai fazer diferença nenhuma. Isso aqui é só motivo pra quê? Pra político criar dificuldade pra você, fiscal cobrar propina na hora pra não te multar e esse tipo de coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui no site do G1 do Rio de Janeiro, que ele tem uma definição aqui mais fácil de entender, né? Bom, antes de falar aqui, vamos falar como é que era antes, tá? Como é que era antes? Antes você tinha a seguinte divisão, até 50 cilindradas e 50 km por hora era considerado ciclomotor. Eram as antigas mobiletes, você lembra? Mobilete e coisa e tal. Ciclomotor antes não precisava de placa, você não tinha que emplacar ciclomotor. Mobilete nunca precisou de placa. Acima de 50 cilindradas ou acima de 50 km por hora, agora é moto. Aí é moto, precisa de placa, precisa de carteira CNH-A, né? Ah, sim. E pra ciclomotor abaixo de 50 cilindradas, também precisava, já precisava antes de CNH, já precisava de uma licença pra dirigir ciclomotor, que era uma espécie de CNH piorada. Mas raramente alguém cobrava isso, a maior parte do pessoal não cobrava esse tipo de coisa. Então, não tinha tanto problema assim, mas principalmente não tinha que emplacar mobilete, né? O que que eles fizeram agora? Eles primeiro dividiram a classificação abaixo de 50 cilindradas e abaixo de 50 km por hora, dividiram em dois níveis, né? Eles ficaram, ficou aqui o ciclomotor, eles colocaram agora 4 kW, porque aí fica mais independente de tecnologia, né? Porque 50 cilindradas é pra motor a combustão. Agora você tem coisas elétricas também que podem estar acima disso. Então, se a sua moto elétrica tem mais de 4 kW e anda a mais de 50 km por hora, ela é uma moto. Ela tem que ter placa de moto, você tem que ter CNH tipo A, tudo isso daí, tá? Então, ciclomotor, é o que eles estão chamando aqui de ciclomotor. É o que vai até 4 kW, né? Que aí pode ser tanto energia elétrica quanto combustão, e até 50 km por hora, né? E aí agora qual que é a diferença, né? O ciclomotor agora, ele tem, precisa de carteira de habilitação, isso de certa forma já precisava, tá? Eu já falei aqui, é a carteira de habilitação classe A, a mesma da moto, ou autorização pra conduzir ciclomotor. Então isso aqui não mudou. Já tinha isso. E não sei se vai mudar agora o fato do pessoal exigir essa autorização pra conduzir, que geralmente não exigia isso antes, mas enfim. Só que agora precisa fazer registro, licenciamento e emplacamento. Isso não precisava antes. Agora a mobilete tem que ter placa, e também qualquer coisa entre 1000 watts e 4000 watts tem que ter emplacamento. Ou seja, vai ter que fazer o registro, fazer placa, aquela dor de cabeça toda, que todo mundo sabe. Quem tem carro, quem tem moto, sabe a dor de cabeça que é. Pois é, isso lógico, sem melhorar em absolutamente nada a segurança de ninguém. Vai servir só pra te ferrar no final das contas, né? Então parece que os estados vão ter o prazo pra estabelecer as formas de licenciamento disso, e até dezembro de 2025 isso tem que ser emplacado. Só que aí agora, eles criaram uma categoria ainda menor que a categoria de bicicleta elétrica e também de equipamentos de mobilidade individual. Então, essas duas coisas aqui são basicamente a mesma coisa, tá? Só que uma é bicicleta, o outro são as outras coisas todas. Patinete, monomotor, enfim, qualquer outra coisa, né? Então, olha só, bicicleta elétrica. Então vai até mil watts e velocidade máxima de 32 km por hora e com um sistema que garanta o funcionamento do motor somente quando o condutor pedalar e que não tem acelerador. Mas aí depois você vai ver que ele fala que com acelerador também é bicicleta elétrica. Ou seja, o critério é mil watts e velocidade máxima de 32 km por hora, né? Aí ele fala aqui que pode andar em qualquer lugar, inclusive na calçada, mas que em vias de circulação de pedestre, ou seja, em calçadas, a velocidade é limitada a 6 km por hora. Pode também andar nas vias seguindo as mesmas regras para a bicicleta, né? E aí a bicicleta elétrica precisa ter o retrovisor. Não precisa de carteira, registro, licenciamento e emplacamento, mas precisa de retrovisor e precisa de pneus em condições mínimas de segurança. E aí pronto, aqui já deu a dica que é para o fiscal poder te ferrar, né? Por quê? Porque o que é um pneu com condição mínima de funcionamento, de segurança? Para mim, se o pneu está funcionando, ele está em condição mínima de segurança, né? Então, ou seja, mas aí você já viu que é típico de lei brasileira isso. Bota... Lei brasileira é só não, tá? Lei em qualquer lugar eles fazem isso. Bota um negócio subjetivo, quem é que vai dizer se está bom ou se não está bom? O fiscal na hora. O fiscal foi com a sua cara, gente boa, torce para o mesmo time dele, ele vai deixar você passar, né? Então, pagou um cafezinho para ele, ele deixa você ir embora. O cara não foi com a tua cara, viu que você torce para o outro time, não sei o que é lá, quer te multar, quer te sacanear de propósito, ah, o seu pneu não está seguro. Pô, meu pneu está novinho aqui, eu estou andando com ele aqui sem problema. Ah, não, mas não pode, não está em condições mínimas de segurança e coisa e tal, né? Sem contar retrovisor do lado esquerdo. Para quê? Que idiotice isso, coisa mais sem sentido, né? Enfim, a gente está falando de veículos que andam a 6 km por hora. 6 km por hora é pouco mais do que uma pessoa andando normal, tá? 6 km por hora, se você correr, você corre mais do que 6 km por hora. Uma pessoa andando anda 4 km por hora, mais ou menos, a velocidade de uma pessoa andando. Andando normal, não é correndo não, andando. 4 km por hora, ou seja, para que você vai querer um pneu com condição de segurança? Vai olhar o sapato das pessoas também para ver se não está escorregando o sapato das pessoas? Enfim. E aí tem também esse negócio que eles chamaram de equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, aí a bicicleta com acelerador, patinetes, ou seja, a coisa toda. E a mesma história, né? Velocidade até 32 km com acelerador, coisa e tal. Aí botaram um monte de coisa aqui também. Equipamentos obrigatórios de segurança. Precisam transitar minimamente com um velocímetro, que pode ser um aplicativo no smartphone. Caralho, que pariu. Olha a dor de cabeça desse pessoal, cara. Campainha, você tem que ter campainha. Sinalização noturna. Agora, aonde que você vai botar uma campainha num monociclo? Me explica. Porque monociclo é isso aqui, ó. Não sei se tem muito aí na cidade de vocês. Aqui no Rio de Janeiro está cheio disso aqui. O pessoal está andando para cima e para baixo com esse troço aqui. É um negócio, é uma roda. Ele tem um sistema de equilíbrio, de forma que você sobe nisso daí. Ele próprio dá um jeito de te equilibrar ali. E você anda nisso daí, né? E, bom, eu sei lá. Deve ser legal. Não sei. Nunca andei, não. Enfim. Mas onde é que você vai botar campainha nisso daqui? Cara, uma coisa sem sentido. O cara está andando. Há poucos quilômetros por hora. Ele grita. Oi, oi. Você está à frente. Pronto, porra. Resolveu o problema, cara. Enfim, né? Tem que ter velocímetro que vai ser o seu aplicativo no smartphone. Cara, esse pessoal vai te falar um negócio, cara. Não precisa de carteira, registro, licenciamento e emplacamento, mas precisa de todas essas coisas aqui de segurança mínima, né? Igual a bicicleta, ele pode andar em áreas de pedestres, em calçadas com velocidade máxima de 6 km por hora. Pode andar em ciclovia e coisa e tal e etc, né? Enfim, ou seja, criou essa outra categoria. Você tinha a categoria de ciclomotor, agora você criou uma outra categoria abaixo, que eu não sei por que cargas d'água, eles dividiram aqui bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, que também entra a bicicleta aqui. Ou seja, basicamente a mesma coisa, não muda nada daqui pra cá. A questão só é que, é só esses dois níveis, né? Ciclomotor até 50 km, o resto até 32 km, e aí tem essas dores de cabeça. Embora não tenha carteira e não tenha emplacamento, tem mais um monte de regra. E agora, pra ciclomotores, entre 32 km por hora e 50 km por hora, tem emplacamento agora, vai ter uma dor de cabeça pra todo mundo, encheção de saco, grana pra fiscal, separa a grana pra dar a propina do guarda ali na frente. Enfim, é o padrão de governo, né? Vai resolver alguma coisa em termos de segurança? É lógico que não vai mudar porcaria nenhuma. Só vai piorar a situação pra todo mundo. Vai ficar tudo mais complicado, tudo mais caro, a segurança vai continuar a mesma, as pessoas morrendo do mesmo jeito, sem diferença nenhuma. Por que que eles fazem isso daqui? Bom, pelo motivo simples que, aqui no Rio, a impressão que eu tenho é que eles querem salvar a empresa de ônibus. As empresas de ônibus aqui no Rio estão perdendo passageiro, o pessoal tá indo de Uber, tá indo de patinete, o que seja, muito melhor do que andar nos ônibus de merda aqui no Rio. Mas como os ônibus de merda aqui no Rio é tudo ligado a prefeito, a político aqui, o pessoal tá tentando salvar as empresas, inventando essa história toda aqui de regulamentação. E lógico, multa, dinheiro, grana, é pra isso que serve o Estado. Só pra encher o saco. Zero segurança, zero melhoria em nada, mas encheção de saco vai ter. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho